Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe sua vida e da sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E esse trabalho será em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui em Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com uma roda, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês? Como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como parro nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. O Senhor mandou que o profeta fosse até a casa do oleiro e que ficasse observando ele trabalhar. A imagem do homem com barro, moldando. O Senhor queria que ele visse aquela imagem e entendesse, para que pudesse entender melhor. E lá estava ele vendo o homem, o oleiro, estava trabalhando e de repente aquele vaso que ele estava fazendo, se desmanchou, estragou. E logo ele pôde fazer um outro. E o Senhor disse, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Falando para Israel, então a palavra nós trazemos para nós. E tente agora imaginar. Essa cena. Um homem com barro, moldando, para fazer um belo vaso. Mas de repente estraga. Mas ele vai lá e faz de novo. Por quê? Porque o barro estava nas mãos dele. Entendeu? Estava ali, nas mãos dele. E se uma pessoa estiver nas mãos de Deus, de verdade, e permitir que ele molde, que ele trabalhe, Deus vai poder trabalhar. Eu não posso fazer o mesmo? Claro que ele pode. Quantas vezes a vida de uma pessoa está estragada, está uma bagunça, está destruída, mas ela hesita em se colocar nas mãos de Deus. Por vários motivos. Às vezes é um preconceito em relação à fé cristã. Bloqueios N, colocados pelo mal. Por que o mal coloca tantas situações, impedimentos, pensamentos na vida de uma pessoa? Contrário, tudo contrário ao que Deus espera. Porque ele sabe que se aquela pessoa se colocar nas mãos de Deus, se entregar, Deus vai poder fazer uma obra maravilhosa na vida dela. Então ele trabalha de todas as maneiras. para colocar impedimentos e bloqueios vários, para aquela pessoa ficar ali amarrada a tudo aquilo, sofrendo, a vida cada vez mais destruída, bagunçada, desarrumada, desordenada, a pessoa desequilibrada, a pessoa está vivendo uma vida que ela não gosta, que ela detesta, mas ela não se move. Ela não age. Ela permite que um monte de situações que são malignas a impeça de se lançar em Deus. Aí eu poderia dar vários exemplos. Mas um deles é o que eu acabei de falar. Às vezes o próprio preconceito. Às vezes a pessoa está aprisionada. Ah, eu sou dessa religião. Minha família toda é dessa religião. Eu sou isso e vou morrer isso. Isso não é inteligente. Se eu estou vivendo uma coisa que não está funcionando, se eu estou fazendo algo que não está funcionando, é inteligente que eu mude. É inteligente que eu mude. Eu só tenho uma vida? Tempo passa e não volta? Se eu tenho a oportunidade de mudar, de ser uma pessoa abençoada, de viver o poder de Deus, por que não? Às vezes há pessoas que elas agem como que se fossem para Deus, ir para Deus, estar em Deus, fosse uma perda. Isso é uma coisa colocada pelo mal. Porque às vezes a pessoa não tem mais o que perder e ainda está vendo dificuldade em buscar a Deus. Não tem mais o que perder. Tem gente que já perdeu tudo. Só falta perder a vida. Não tem mais alegria para nada, não tem força. A família está assim, uma bagunça, ninguém se entende. A vida financeira é só fracasso. Só decepção. E a pessoa não para para ver. Dá uma olhada aí, você deve. Você nunca consegue pagar suas contas em dia? Sua família está uma bagunça, ninguém se entende, só brigas. Sua saúde debilitada, você vive com uma tristeza, não sei, possivelmente, que não passa por nada, uma angústia, uma tristeza, um vazio, uma insatisfação. Talvez, não sei. Não poucas vezes você já pensou em morte, desejou não viver mais? Eu sei porque a gente encontra pessoas nesse estado, constantemente, porque o mal leva as pessoas a esse estado. De angústia, de depressão, de só pensar no pior. E às vezes a pessoa está naquela situação que já não tem mais onde piorar, quer dizer, sempre tem como piorar, mas a situação já está o caos, a vida está um caos, e ela ainda está vendo como uma perda, como algo muito difícil, ir buscar a Deus. Isso é maligno. E você precisa entender isso. Isso é maligno. Se você pegar a tua vida e se colocar nas mãos de Deus, ele vai mudar isso tudo. Ele vai moldar, como o oleiro moldou, um vaso se estragou, talvez sua vida está estragada. Mas, se o barro estiver nas mãos do oleiro, ele pode fazer um outro vaso. Se você estiver nas mãos de Deus, Deus pode fazer da tua vida uma vida abençoada. Isso não é promessa da bispa. Isso é promessa de Deus. Compreendeu? O Senhor quer salvar você. E Ele, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então, Deus se preocupa com a gente de todas as maneiras. Então, Ele quer salvar a minha alma, mas Ele quer que você tenha uma vida abençoada aqui. E você pode ter. Pode acreditar nisso. Isso não é utopia. Não é utopia. Não é uma fantasia. Não é uma ilusão. Você pode ter uma vida abençoada. Sua família, que hoje talvez, não sei, parece que não tem nem como mais haver uma mudança. Deus pode mudar tudo isso. Porque a Bíblia diz, não eu, que o Senhor troca corações. Ele pode trocar o coração do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos. Ele pode trocar. E de repente um lar que tem vivido em pé de guerra, passar a ter paz, alegria, união, amor. Ele pode mudar completamente a tua vida financeira. Ele pode mudar completamente o teu estado de saúde. Mental, emocional, físico, espiritual. Então, em nome de Jesus, para de colocar dificuldade, de ver tanta dificuldade em buscar Deus. Vença tudo isso. Eu penso que você tem que olhar para o que tem acontecido aí. E eu penso que paz, alegria, uma vida de vitórias, é o que você quer. Então, pague o preço. Vença os obstáculos, vença a distância. Vença comentários, opiniões. Passa por cima de tudo isso. Livra a tua mente desses preconceitos, arranca isso. Entendeu? Se lança em Deus. Se coloca nas mãos de Deus como um vaso na mão do oleiro. Um estragou, mas ele pode fazer um novo. Talvez, hoje, está tudo estragado aí. Tudo uma bagunça. Mas Deus pode mudar. E transformar essa bagunça que está na tua vida, num grande testemunho de vitória. O nome do Senhor ser glorificado com a restauração da tua vida. E é o que ele vai fazer se você deixar. Mas se coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus assumir o controle da tua vida. Dê o controle da tua vida, Deus. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Acredita. Pode acreditar. Isso é a palavra do Espírito Santo. É o Senhor dizendo, eu posso, eu vou. Tudo que hoje está aí, de perna para o ar, Deus pode transformar numa grande vitória. Numa grande bênção. Deus vai operar milagres aí. Mas você tem que dar o primeiro passo. Não esperar por ninguém. Dá você o primeiro passo. Se lança você. Ora, vem buscar pela tua família. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Dê você o primeiro passo. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Você buscando a Deus, orando a Deus, Deus vai transformar tudo aí. É família, é saúde, é vida financeira, empresa, não sei. Deus vai transformar. Ele pode. Mas, se você continuar longe, ele não pode. Mas se você der o controle da sua vida a Deus, ele pode. Se coloca nas mãos de Deus como um vaso, como barro. Nas mãos do oleiro. Deixa Deus moldar a tua vida, transformar. Dê esse passo de fé. Entendeu? Melhorar sem Deus não vai. Não adianta você estar aí e achar que uma hora alguma coisa vai melhorar. Porque não vai. Sem Deus não vai. Sem Deus não vai. Então, dê o passo de fé. Em nome de Jesus. Eu sempre digo que ninguém precisa chegar no limite do sofrimento para poder parar e dizer, agora não tem jeito mesmo. Agora eu vou ter que ir para Deus. Venha para Deus. Venha buscar a Deus. Talvez você sacrifica para tantas coisas. Já tem vivido uma vida sacrificada. Sacrifica para o reino. Vença distância. Obstáculos. E preconceitos, falatórios, opiniões. Vença tudo. E pega a tua vida e coloca nas mãos de Deus. E tudo isso que você tem vivido hoje vai se transformar num grande testemunho de vitória. Porque Deus vai mudar isso tudo. Pode acreditar. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Senhora Fátima, como que estava a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Olha, antes eu era uma pessoa sem sonhos. Eu levantava, mas não tinha vontade, eu não tinha sonhos, eu não tinha ambição. Eu ia vivendo dia a dia, mas sem sonhos. Você dizia para mim que o espírito da senhora estava totalmente morto. O espírito totalmente acabado. Familiar assim, na minha família não. Eu tenho um marido maravilhoso, filhas maravilhosas, nada me falta. Mas eu estava com a falta de Deus. De Deus. Tudo isso porque a senhora por muitos anos buscou, mas não teve resultados. Sim. Buscava, buscava, mas não tinha nada. Não vinha nada. Continuava aquela pessoa sem vontade. Sem sonhos nenhum na vida. Ela vivia o dia por viver, mas não tinha sonhos. A partir do momento que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a receber o espírito que é lançado aqui, o que aconteceu de lá para cá? Só maravilhas. Muita coisa boa. Eu fui me alimentando da palavra dia a dia. Procurava colocar tudo o que eu aprendia, colocar na minha vida e procurar passar para quem estava do meu lado. Porque eu queria ver vitórias também. Eu não queria só para mim. Eu queria vitórias para os que estavam comigo. E eu tenho duas filhas. Uma é formada em Direito. Se formou. No ano seguinte ela conseguiu a carteira da OAB. Ela conseguiu. E depois dali começou a prestar concurso. Prestava concurso, prestava concurso. Eu sempre apoiando, estando com ela. Sempre no caminho, vindo, buscando, pedindo orientação para Deus. Mas era uma coisa que ela prestava o concurso e não passava. Às vezes por pouco, pouquinha coisa. E eu falava, Senhor, meu Deus. Ela conseguiu a OAB. A OAB é uma coisa que é difícil, né? Para a pessoa conseguir. E ela não está conseguindo prestar um concurso. Minha filha precisa trabalhar. Ela tem vontade. Mas eu não sabia que ele tinha uma coisa tão maravilhosa na minha vida. Até aí, eu sabia, sim, que ele ia fazer. Mas eu não sabia o que era. E eu estava buscando para ela. Um serviço para ela. Aí me veio a palavra, lutar com o que a gente tem nas mãos. O que eu tinha nas mãos naquele momento, para poder ajudar ela, era o quê? Fazer um bordado, fazer um crochê. É o que eu tinha. Aí eu conversei com ela. Eu falei, filha, você vai prestar teu concurso. E a gente, assim mesmo, para dar uma força para ela. Eu vou fazer umas coisinhas aqui. A gente vai deixar nas lojinhas em consignação. Pegar um dinheirinho para ela se animar. Quando eu não estava conseguindo emprego, eu falei, quem sabe, de repente, daí. E foi aí que começou. Aí começou. Era o que Deus tinha. Era o que Deus tinha. Ele não queria ela em uma empresa, em um cartório, qualquer coisa que ela estava prestando. Ele queria uma coisa, sim, mas que fosse dela. E foi uma coisa muito, muito boa, maravilhosa, porque além dele dar o emprego para ela, ele deu para mim e para minha outra filha. Quer dizer, ele fez muito mais do que eu pedi. Porque eu pedia para ela, mas ele, né? E aí o que aconteceu? Coisas de um ano. Então, a gente ia trabalhando, mas na mão. As lojas começaram a pedir e trabalho manual. É demorado. Foi onde que ela caiu de novo. Mãe, não vai dar certo. Mãe, nós não vamos conseguir. E eu, com toda a minha força, falei, nós vamos conseguir. Nós vamos continuar. A gente tem um Deus vivo. Ele está com a gente. E ele não vai me abandonar. E está fazendo um ano e uns... Foi em abril do ano passado. Ele me presenteou com uma máquina. Ele me presenteou com uma máquina. Aí a coisa começou a ficar... Porque a máquina é rápida, né? Então, eu já pude... Cheguei nas lojas e falei, olha, agora eu já posso trazer um número maior de mercadoria para vocês. E hoje, eu estou com seis máquinas. Máquinas que têm um valor. Elas não são baratas. Estão pagas. Já estão pagas. A gente está com muito, muito serviço. Bastante serviço. A gente trabalha 24 horas por dia e não dá conta. Porque é consignação em lojas. São pedidos que as pessoas ligam. É enxoval de casamento. É enxoval de bebê. Muita, muita coisa. Através das pregações da bispa, Deus deu a visão para a senhora para se tornar donas do próprio negócio. Sim, sim, sim. Eu falava, não. Agora, ele... E ele colocou isso na nossa mão. E às vezes eu falo... Eu falo para elas, olha, isso aqui. Está tudo abençoado por Deus. O que passar por essas máquinas, está vendido. A senhora dizia para mim que está tão abençoado que vai ter que contratar funcionário agora. Sim, olha, às vezes eu falo isso mesmo. Eu falo, a gente vai ter que contratar pessoas. Porque é muito serviço. É muito, muito serviço. É bastante serviço. Eu agradeço a ele todo dia. Eu levanto. Hoje eu sou uma pessoa que eu sonho. Imagina que eu me arrumava. Não, eu não tinha uma vontade de me maquiar, de me trocar. Era sempre, sabe, levantava, passava um pente no cabelo e pronto. Hoje não. Hoje eu tenho sonhos, eu tenho vontade. Eu tenho alegria. Principalmente alegria. Eu sou uma pessoa que eu falo, meu Deus, é muita alegria. É muita coisa. Às vezes as minhas filhas falam, mãe, você sorri? Eu falo, eu estou feliz, eu tenho Deus comigo. Às vezes vem as dificuldades, vem aqueles dias mais difíceis. E eu estou ali. Eu estou sorrindo. Eu estou contente. Mas eu vou falar uma coisa. Eu faço o meu serviço, mas dê o horário de me vir para a casa de Deus. Eu largo tudo. Eu largo tudo. E sou dizimista, sou ofertante. Eu trabalho na escolinha. Eu pego meus jornalzinhos. Todo domingo eu pego o jornal. Onde eu saio, eu estou com o jornalzinho, eu estou entregando. Eu estou entregando. E teve uma outra grande vitória também, que foi a cura da finha, não é isso? Sim. Inclusive da minha filha mais velha mesmo, a Daniele. Ela teve um problema hormonal. E em consulta à médica, a médica disse que aquele problema seria de um tumor no cérebro. E mesmo no consultório, assim que a médica me falou isso, eu não me abati. Não. Eu, na mesma hora, eu falei, não. Ela é filha do Senhor. Ela está nas mãos do Senhor. E nada vai acontecer para ela. Ela não tem nada disso aí. Naquela hora, ela se abateu, mãe, vamos para casa, eu quero ir para casa. Eu falei, não, não, não vamos para casa. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Nós não tínhamos combinado de ir para um shopping, almoçar no shopping. É isso que nós vamos fazer. Fui, levei ela, cheguei lá, encontrei minha mãe, minha tia. Conversei como se não estivesse acontecendo nada. Nada. Um dia normal. Fui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Levei ela para fazer os exames. Ah, o resultado? Negativo. Curada. Foi curada em nome de Jesus. Senhora Fátima, tudo isso por intermédio de jejum, oração e a frequência da senhora aqui na igreja. Sim, eu não perco, é o jejum. Olha, eu vou falar uma coisa uma vez, eu vim do tatuapé aqui andando. O que que aconteceu? Num jejum, eu tinha que estar aqui às oito horas. O ônibus quebrou um tatuapé ali por volta da biblioteca. E todo mundo começou a descer, descer, o cobrador chegou para mim e falou, minha senhora, a senhora vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. Ele falou, então a senhora pode descer e bora para a casa da senhora. A senhora não vai chegar lá. Eu falei, vou, o senhor abre a porta que eu já estou indo. Desci, eu vim andando da biblioteca do tatuapé aqui. Conquistou tudo pela fé? Sim, conquistei pela fé. Senhora Fátima, o que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora hoje? Olha, para mim é um renascimento. Eu tenho cinquenta anos. Eu tenho cinquenta anos. Mas, eu me considero com três. Que é o tempo que eu estou nessa casa maravilhosa. É o tempo que eu me entreguei para Deus. O tempo que eu fui batizada. Então, eu me considero uma pessoa de três anos. Com todos aqueles sonhos que você imagina uma criança de três anos tem. Eu estou... Então, é um renascimento para mim. Aprendeu a viver aqui? Aprendi a viver. Hoje, eu sou uma pessoa... Só tenho alegrias na vida. Feliz? Feliz, muito feliz. Eu deito contente, levanto contente. Converso com Deus o dia inteirinho. Eu estou lavando minha louça, eu estou conversando com Deus. Eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou conversando com meu Deus. Abençoado? Abençoado em nome de Jesus. E eu sei que eu vou conseguir muitas vitórias. Muitas. E ainda vou vir testemunhar essas máquinas dobradas. Deus abençoe a senhora. Amém. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez, Senhor amado, não tenha força mais. Está cansada, adoentada de todas as maneiras. É uma tristeza, é uma angústia. Mas, por outro lado, está esperando que as coisas mudem do nada. Ou em algumas situações, nem esperança mais de mudança tem. E tem cedido a preconceitos, a opiniões. Há tantas coisas que não ajudam e só a impedem de viver o teu poder, meu Pai. Ô Jesus, eu não posso passar disso, mas o Senhor pode entrar nessa mente, nesse coração. O Senhor pode fazer. O Senhor pode levá-la a entender. O Senhor pode iluminar o entendimento dela. E é isso que eu peço. Salve essa vida. Ela tem sofrido, e sofrido, e sofrido. Talvez, meu Deus, aí há uma pessoa que nunca conheceu a paz e a felicidade. Desde que entende por gente, é uma vida difícil. E o Senhor a ama. O Senhor quer resgatar a vida dela. O Senhor quer que ela tenha um tempo de vida, de paz. De vitórias. O Senhor quer mostrar a ela que o Senhor pode fazer. Que o Senhor é um Deus transformador. É um Deus de milagres. E que não é impossível para o Senhor. Mas, desde que o Senhor fez o homem, nunca mais o Senhor trabalhou sozinho. Não tem como o Senhor fazer essa obra na vida dela, se ela não der o passo de fé. Porque a Tua palavra diz que a gente se aproxima do Senhor, e o Senhor se aproxima de nós. A gente planta, depois a gente colhe. Então, que ela entenda isso. Ela tem que dar um passo de fé. Ela tem que vencer os obstáculos, tudo. E agora, se lançar no Senhor, e se colocar nas Tuas mãos, como o barro na mandoleira. E deixar o Senhor fazer a obra. Depender do Senhor. Deixar o Senhor assumir o controle da vida dela. Cobre ela com o Teu sangue, dá força a ela. Eu repreendo todas as amarras da vida dela. Tudo que tem amarrado a vida dela, eu repreendo. Todos os pensamentos contrários. Tudo aquilo que fechou o entendimento dela, eu ordeno, saia. Tudo que tem algemado ela, eu ordeno, saia. Em nome de Jesus. Eu determino essa vida livre. E eu determino força sobre ela, para que ela venha te buscar. E tenha a vida dela completamente transformada pelo Teu poder. Abençoa a vida dela, da família, o lar dela. Que nesse momento ela já sinta uma diferença. Que ela sinta a Tua presença. Que ela sinta paz e força para lutar. Ela precisa de força para lutar. Dê a ela, meu Deus. Abençoa a lares, famílias e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, diz que vida. Eu consagro tudo que está no receptor, eu escopo com água. E quando ela beber dessa água, ela vai receber força para reagir. E lutar. E acreditar que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida dela. Abençoa a todos, meu Pai. Meus amigos, companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que haja riqueza, abundância, conquistas na vida dessa pessoa. Que ela seja colocada por cabeça, por cima. Tenha para emprestar e não tome emprestado. Tenha mais do que o suficiente. Porque ela tem abençoado o teu reino. Então, Senhor, prospera. Desperta mais semeadores também. Porque quem planta no teu reino, colhe. E se ela plantar, ela vai colher. Seja com todos. E onde esse programa estiver chegando, que salvação, transformação, libertação, estejam chegando também. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e receba a benção do Senhor. Força para lutar. Deus vai mudar tudo isso. Você vai glorificar o nome do Senhor. Amém. Olha o descrevida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Decida aí. Coloca na cabeça. Quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Então, coloca coisa boa. Eu vou buscar a Deus, eu vou vencer os obstáculos. Se eu tiver que sacrificar o que for, eu vou para buscar a Deus. Porque Deus pode mudar a sua vida e da sua família. Hoje você pode estar vivendo uma situação perdida. Mas não há nada impossível para Deus. E se você se colocar nas mãos dele, como o barro nas mãos do oleiro. Deus vai poder fazer uma grande obra na tua vida. Então, venha buscar a Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus você não pode sair do lugar. Mas com... Sem Deus não. Mas com Deus não há limite. Deus te abençoe muito. E se Ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.